No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, cheguei agora do papo copeiro, tivemos um papo incrível com o Antônio Brum, quem não viu mano, vai lá e acompanha, que foi sensacional, eu vou trazer muita informação sobre o que a gente conversou lá, mas antes quero lembrar pra vocês da OnexBet que está patrocinando aqui o nosso canal, fazendo a magia acontecer, então vai lá no OnexBet cara, te cadastra, deposita, usa o cupom NOTEG1X que é o teu primeiro depósito, ganha 100% de bônus, e lembrando né, OnexBet aí mano, tem parcerias com diversos clubes e ligas do mundo todo, tem cotações altíssimas, e vocês não vão se arrepender de estarem lá jogando no Tricolor, que hoje tem jogo do Imortal, vai lá, aposta que tu vai ganhar dinheiro, tu vai ganhar dinheiro, hoje tem gol de Soares hein, hoje tem gol de Soares, vai lá, que tu não vai te arrepender, primeiro link no comentário fixado, beleza? Gurizada, vamos lá que é papo rápido, agora já é meia noite e vinte na hora que eu estou gravando, Jean Pierre, a novela Jean Pierre voltou, Jean Pierre decide voltar a treinar no Grêmio, o clube muda aí os termos do acordo, e tenta adicionar multa caso o meia voltasse a jogar, o jovem não aceita e tem apresentação marcada pra segunda-feira, essa é a notícia do Globo Esporte, como assim? Então, o Jean Pierre tem data marcada pra retomar aí as atividades no futebol, o jovem tem apresentação prevista na próxima segunda-feira no CT Luiz Carvalho, pra cumprir rotina no Grêmio, a rescisão de contrato entre partes não foi assinada e por isso ele decidiu retornar, o Grêmio e o Jean Pierre tinham um acordo verbal pra rescindir o vínculo, no entanto, conforme versão dada por pessoas próximas ao meia, o jogador não aceitou mudanças nos termos propostos aí pelo clube gaúcho, e dentro das condições colocadas pelo clube, o Jean decidiu voltar a treinar. Então, havia um acerto financeiro, tá galera, entre as duas partes, Grêmio e Jean Pierre, o Grêmio quis colocar uma multa caso o Jean voltasse a atuar e acertasse com outra equipe, tá? Então isso não foi aceito por Jean Pierre, e por isso o Jean Pierre vai voltar a treinar, porque ele não assinou nenhuma rescisão, ele ainda é jogador do Grêmio, e ele vai voltar a treinar e é isso, o Grêmio não se manifestou por enquanto, infelizmente eu fiquei sabendo disso depois do Papo Copero, senão eu teria perguntado lá pro doutor Brum, né, pro Antônio Brum, dentista, que a gente tava conversando, diretor de futebol do Grêmio. Assim então, Jean Pierre tá voltando pro Grêmio, isso claro, se não houver mudanças na negociação, até lá, né, até a segunda-feira, e esses pontos contratuais são empecilhos aí na decisão do jogador de parar de atuar, embora Jean tenha sempre deixado aberta aí a possibilidade de analisar propostas, beleza? Então Jean Pierre está retornando para o tricolor, e eu quero saber a tua opinião, Grêmio, tua opinião sobre isso, sobre a volta de Jean Pierre. Tem espaço no clube? Renato consegue recuperar o jogador? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês. Tamo junto, valeu, falou e fui!